O ser humano erra, todos nós erramos e a cada erro eu aprendi um pouquinho mais e um conselho subjetivo importante, selecione as pessoas certas para sua trajetória não carregue semi-amigos nessa trajetória, não carregue gente que gosta de vocês medianamente a vida é curta para ter semi-amigos, tenham apenas amigos, quantos eu posso ter? não dá para dizer, mas é muito pouco provável que um ser humano possa ter mais que 5 amigos íntimos é muito provável que ele tenha 2 ou 3, porque pressupõe cultivo, dedicação, afeto amigo é caro, ele se reproduz, ele tem filho, tem que dar presente depois ele se reproduz de novo, depois ele casa de novo e tem mais filho depois os filhos começam a casar, é caro ter amigos e não dá para ter muito só Roberto Carlos pode ter 1 milhão deles, porque é rico querem fazer um teste hoje ou amanhã sobre amizade reúnam as pessoas que vocês imaginam que sejam seus amigos e digam coisas positivas nunca ganhei tão bem, estou com o melhor corpo da minha vida estou amando e corre o risco de eu fazer uma viagem internacional de primeira classe e olhem para o rosto só os amigos dirão, que bom os outros dirão, é, nossa meio exibido, né tá, porque quando eu estou com câncer muita gente a solidade mas quando eu estou bem eu vou medir ao afeto das pessoas só gente de fato afetiva a você se alegra com a sua vitória a maior parte se alegra com a sua dor gente, eu acho que eu estou doente ah, coitado, né você se cuidava tanto, né coitado, né perdi o emprego é aquele que você tinha, que era bom, né passou, passou há muitos anos uma semi-amiga minha me disse uma frase extraordinária esta semi-amiga me disse é, Leandro, você está bem, né está nas mídias mas isso passa, viu isso passa eu, puto funhança vamos lá, uma figa no peito ou seja isso passa ainda não passou mas isso passa um dia minha alegria será que passe depois dela ou seja que eu morra pelo menos um minuto depois dela para dizer no túmulo não passou é isso é a vingança contra isso precisamos cultivar relações corretas precisamos reeducar financeiramente porque dinheiro é fonte de sofrimento na vida eu ganho e gasto e eu tenho que saber prioridades dois erros básicos guardar demais guardar nada são dois erros viver para guardar é a alegria das noras e dos genros quem vive para guardar alegre a segunda geração será um enterro alegre cheio de esperanças quem vive para gastar vai depender de nora e genro que é pior ainda então saber gastar na medida eu realmente preciso do iphone 14 mega plus ultra buster com seis câmeras digitais em 3d que dança aconselha e a siri deita comigo ainda e fala coisas ou meu telefone atual ainda é bom realmente eu preciso trocar de carro o carro está dando problema eu estou cedendo alguma coisa a viagem não será mais agradável se eu for a mais lugares talvez em hotéis mais baratos ou se eu decidiria a um lugar em um hotel mais caro não importa a decisão mas tem que ser equilibrado e nenhum de nós praticamente foi educado para dinheiro conselho prático acabei de dá-lo na rede bandeirantes o corpo não precisa ser atlético pode ser se você desejar mas ele precisa ser funcional e para um corpo funcional eu preciso de atividade até o fim para que eu não precise sair de uma cadeira com auxílio de 4 parentes um guindaste e mais uma empregada puxando para que eu possa subir um lance de escadas sem um balão de oxigênio para que eu possa abrir uma porta para que eu possa caminhar dois quarteirões bem o corpo em condições normais deve ser funcional e não atlético o atlético é bom é um bom desejo se alguém pode quer pode ser mas o corpo tem que responder aquilo dentro dos meus limites aquilo que eu quero ou seja eu preciso pensar nisso sou sujeito histórico eu serei aquilo que eu quiser ser não existe sina eu sou um sujeito histórico e sendo um sujeito histórico eu tenho que saber que toda escolha implica perda todo problema humano tem solução humana tudo o que eu decidi implica perda decidi vir a essa palestra implica perda não vir implica perda comer o quindim implica perda não comê-lo implica perda fazer atividade física estudar implica perda não fazer eu sempre tenho que saber qual é a perda que eu desejo tudo tudo o que eu fizer implica perda se eu casar eu vou perder 3,5 bilhão de pessoas que é a metade ideal da humanidade que estaria disposta a casar comigo se eu não casar aí eu perco todo mundo vou virar um solteirão mas vou perder todo mundo ou seja tudo implica perda tudo tem um custo tudo tem um custo resta saber que na vida como diz os americanos não há almoço grátis there's no free lunch tudo implica um preço ou como dizia minha outra avó de graça só tem uma coisa queijo na ratoeira é a única coisa gratuita tudo tem solução humana e como tal eu preciso evitar a má fé que atribui a terceiros por que que você não progrediu eu a minha família não é de progresso nossa mas você é muito atrasado minha avó é de porto seguro a gente não consegue chegar na hora mas você só pensa em trabalho meu bisavô era japonês está no sangue está no sangue sangue gente é A, B, A, B e O só e não tem nenhum traço cultural no sangue sangue transmite várias coisas nenhuma delas culturais sangue transmite várias doenças mas nenhuma delas é cultural ou seja má fé atribuía terceiros e eu gosto muito dessa imagem conduzindo a conclusão da Bob Carlyle americana que mostra o homem se fazendo essa deve ser a síntese de um projeto de vida eu sou perfectível eu não estou pronto eu não sou perfeito perfeito em latim é feito até o fim perfectum o fim é só a morte eu sou perfectível eu tenho uma parte pronta eu tenho outra parte que eu estou me esculpindo eu tenho pontos que eu tenho que melhorar eu tenho pontos que eu tenho que vencer e tenho partes já prontas obviamente eu sou perfectível essa imagem da Bob Carlyle é imagem de alguém que tem consciência que não existe destino que é senhor de si mesmo que não tem karma que não tem energia respeito todas as propostas religiosas sobre vidas passadas uma médium me disse uma vez que eu usei cabelo para seduzir pessoas em outra vida logo vim nessa para aprender a não usar respeito as posições religiosas porém eu me faço dentro dos limites do humano tem coisas que eu não controlo o avião arremete em Congonhas eu não controlo isso é só um controle do meu esfíncter anal quando ele faz sobe de novo eu tenho que me manter concentrado para evitar vexando posso tentar parecer simpático a senhora do meu lado me gritou minha nossa senhora aparecida eu disse olha eu sou especialista em religiões a especialista em aviação é a nossa senhora de Loreto ela é a padroeira dos aviadores então a aparecida vai receber o ofício até ela mandar para o setor da Loreto o avião já o avião já se foi pensem um minuto no corpo de vocês na renda na família no projeto de vida e imaginem tudo tudo é escolha minha eu escolho tudo não independente do que eu fizer eu vou morrer ai mas eu me cuido vai ser um cadáver hidratado bonito vai para o caixão bonito pele mas eu malho todos vai ser um cadáver com 5% de gordura bonito no tom todo mundo vai dizer parece que está vivo olha eu não posso em nenhum momento evitar a morte mas o que acontece entre os dois momentos sobre os quais eu não tive interferência o nascimento e a morte é fruto da minha escolha dentro de limites meu corpo é meu dentro de limites minha renda é minha dentro de limites minha família é minha dentro de limites meu emprego é meu meu conhecimento é meu quantas línguas você fala exatamente e unicamente quantas você decidiu estudar só nunca haverá uma que vem de bônus nunca haverá uma a mais ou uma a menos mas eu quero falar só inglês é um bom projeto de vida é uma língua vasta bom eu vou ser o que eu vou ser eu terei o que eu decidi ter eu sou o homem que se faz mas eu vou errar muitas vezes volta a prancheta relabora inclusive elabora se vale a pena o custo daquela empreitada por vezes não vale a pena por vezes não vale a pena se você tem que abrir mão de muitas coisas importantes talvez aquele objetivo não vale a pena avalie o custo é uma das fórmulas mais simples da vida e uma das mais expressivas você é dono do seu destino você é dono da sua vida e com isso gente faça um arro ah eu adoro isso muito obrigado pela atenção amém aplausos amém